Já imaginou interpretar duas personagens completamente diferentes em uma mesma novela? Essas atrizes fizeram isso e muito mais. Confira agora as 5 atrizes que brilharam em dupla jornada interpretando gêmeas nas novelas. Você vai se surpreender com essas performances incríveis. Desde os primórdios da televisão, as gêmeas nas novelas têm sido um elemento fascinante para os telespectadores. Com a habilidade de interpretar duas personagens completamente diferentes em uma mesma história, as atrizes que interpretam gêmeas se desafiam a apresentar performances impressionantes e cativantes. Neste vídeo, vamos relembrar as 5 atrizes que brilharam em dupla jornada na televisão, interpretando gêmeas em novelas que marcaram época. Prepare-se para se surpreender com essas performances incríveis. A primeira atriz que não poderia faltar nesta lista é Gloria Pires, que interpretou as gêmeas Ruth e Raquel no remake de Mulheres de Areia. Falar em irmãs e não citar essas personagens marcantes da TV é simplesmente impossível. Gloria brilhou na pele das duas personagens, que ficaram marcadas na história da dramaturgia brasileira. No ano de 2023, Mulheres de Areia completou 30 anos de sua estreia. Quem não lembra da cena marcante onde Ruth deu um tapão na cara de Raquel? Nossa, que saudade que eu tenho dessa novela sensacional! A segunda atriz que não poderia ficar de fora dessa lista é a talentosa e versátil Alessandra Negrini, que deu vida às irmãs Thaís e Paula na novela Paraíso Tropical. Em uma trama repleta de embates históricos, as duas personagens protagonizaram momentos marcantes e emocionantes. Enquanto Paula terminou ao lado de Daniel, Thaís teve um destino trágico e surpreendeu o público com sua morte. Alessandra Negrini entregou performances memoráveis e mostrou toda sua habilidade em dar vida a personagens tão diferentes. Todo mundo ficou perguntando durante a novela quem matou a Thaís. E todos surpreenderam que foi o personagem feito por Wagner Moura, Olavo. Bem acho que dê spoiler. Desculpa aí para quem não assistiu a novela. Foi mal. KKK. A terceira atriz que merece destaque nesta lista é a talentosa Natália Jill, que interpretou as irmãs Júlia e Lorena na novela Rock Story, de Maria Helena Nascimento. Com atuações impecáveis, Natália mostrou toda sua versatilidade ao dar vida a duas personagens tão distintas. Júlia, a mocinha da trama, e Lorena, a vilã, foram interpretadas como maestria pela atriz, que mostrou mais uma vez seu talento na telinha. Quem não se lembra da cena onde que Lorena morreu nos braços de Júlia? Faz tempo que não fazem novelas como essa. A quarta atriz que não poderia ficar de fora dessa lista é a talentosa Cristiane Torlone, que interpretou as irmãs Vivi e Fernanda na novela Cara e Coroa. Com uma atuação impecável, Cristiane deu vida a duas personagens com personalidades completamente diferentes. Enquanto Vivi era a doce meiga criada em um orfanato, Fernanda era uma mulher independente e determinada. Essa foi a primeira experiência de Cristiane interpretar duas personagens em uma mesma trama, e ela brilhou em ambas, mostrando toda sua versatilidade e talento na atuação. Nossa, Cara e Coroa merece uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo, ou no Canal Viva? Deixe sua opinião nos comentários. Por fim, não podemos deixar de mencionar a incrível atuação de Nívia Maria na novela Maria Maria de Manuel Carlos. Na trama, Nívia interpretou as irmãs gêmeas Maria Alves e Maria do Zá, em uma história ambientada em uma região de garimpo de diamantes na Bahia, em 1860. A primeira, chamada de Mariazinha, era meiga e sincera, enquanto a irmã era rica e orgulhosa. Com uma atuação impecável, Nívia mostrou toda sua versatilidade ao interpretar essas duas personagens tão distintas, conquistando o público e a crítica com sua performance. Essa novela é do fundo do baú, como é bom relembrar desses clássicos da TV. Nossa, que saudades! Gostou de relembrar essas atrizes incríveis que interpretaram gêmeas em novelas? Então deixe seu comentário nesse vídeo, com sua opinião sobre as performances e quais outras atrizes que você acha que deveriam estar nesta lista. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!